Falar agora do primeiro jogo da final da Libertadores e tudo igual entre Boca Juniors e Corinthians. E Boca em La Bombonera tem que ter Diego Maradona nos camarotes. Logo a um minuto de jogo, Riquelme cobrou falta e Schiave cabeceu pra fora. A melhor chance do Corinthians no primeiro tempo foi essa aí. Paulinho roubou a bola e chutou de longe pra boa defesa do goleiro Orion. Veja na repetição. Boca no ataque e Santiago Silva tentou de bicicleta e quase fez. Chicão ainda cobrou essa falta no finzinho da primeira etapa. Você já vê imagens do segundo tempo, Riquelme chutou perto do gol de Cássio. Assustando o goleiro do Corinthians. Mais Boca no ataque. Pablo Molchi ficou de frente pro gol, mas chutou fraquinho. Cobrança de escanteio, Santiago Silva cabeceou. Chicão tirou com a mão, a bola bateu na trave e Roncalha completou. 1x0 para o time argentino. Veja de novo por outro ângulo. O mergulho do Santiago Silva, o Chicão evita o gol, mas o Roncalha faz o gol do Boca. Emerson tocou para Romarim, que tinha acabado de entrar no lugar de Danilo, que empatou. 1x1 é o gol do Corinthians. Para você curtir de novo aqui no Esporte TV News, o gol de Romarim, o gol de empate do Corinthians. Toque com muita categoria na saída do goleiro Orion. O Boca ainda teve essa chance, cruzamento e Viatri cabeceia no travessão. Sivitanich quase marcou no rebote e o jogo terminou mesmo em 1x1.